Eu confesso que assumo essa tribuna muito preocupado com o que está acontecendo na casa, ao lado, na Câmara dos Deputados. Na verdade, agora está se discutindo uma reforma trabalhista que é de uma perversidade brutal contra os trabalhadores brasileiros. É um crime, é um crime. Projeto, a gente já sabe que foi aprovado, um projeto de terceirização ampla. Eu repito isso aqui sempre, porque é importante para as pessoas que estão nos escutando. Um trabalhador terceirizado recebe algo em torno de 24% a menos que um outro trabalhador que faz a mesma função, trabalha três horas a mais. Mas o que estão aprovando lá mexe em pontos muito importantes. O que existia antes de responsabilidade solidária deixa de existir. Passa a existir responsabilidade subsidiária. Eu explicava aqui o que aconteceu hoje, já falei sobre isso. No Senado Federal, uma empresa terceirizada que trabalhava aqui, os funcionários que trabalham nos elevadores eram contratados por essa empresa terceirizada. E essa empresa faliu e deu o cano, não pagou, as pessoas não pagaram direitos. Naquele momento, o que aconteceu? Aqueles funcionários conseguiram cobrar do Senado Federal. A partir dessa mudança que estão fazendo lá, não. A responsabilidade passa a ser subsidiária, não mais solidária. Você tem que primeiro acabar a execução em cima daquela empresa. Só depois você pode ir para a empresa contratou. E a gente sabe que isso demora anos, 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 anos. O mais grave, estão fazendo de tudo. O negociado na frente do legislado, eles dizem o seguinte, olha, isso aqui é importante, é negociação entre trabalhador e patrão. Pois bem, só que nós temos uma massa enorme de desempregados no país afora. É negociação com a faca no pescoço do trabalhador. E onde tem sindicatos fortes, maravilha. Sindicatos que se mobilizam e organizam. Mas nós temos lugares, nós temos várias categorias que não têm sindicatos fortes. Outros que são sindicatos, infelizmente, pelegos. E o fato é que agora eles podem passar por cima da CLT. Eu chamo a atenção dos senhores, porque a CLT foi uma conquista lá do governo Vargas. É 1943. Nós estamos retrocedendo a 1943. Porque as decisões tomadas no âmbito de uma negociação passam por cima daquilo que está legislado. Contrato e trabalho temporário. Estão ampliando para nove meses. Sabe por que vai acontecer? Você, nesse aspecto, contrato e trabalho temporário, nove meses, vai acontecer muito de empresários contratarem trabalhadores por nove meses depois de dispensarem. Tem uma alta rotatividade. O mercado de trabalho brasileiro já tem uma alta rotatividade. Agora contrata por nove meses e depois coloca para fora. Você não paga aí vários dos direitos que são estabelecidos como garantias para os trabalhadores, pela CLT. Eu fico, quando eu vejo um projeto desse e tem a discussão sobre previdência, aí essa previdência não vai ter sustentabilidade nunca. Eu chamo tudo a atenção disso porque é nesse momento que os líderes estão encaminhando lá na Câmara Federal. Eu espero que prevaleça o bom senso. Vi uma fala agora do deputado Molo, uma fala muito lúcida, se dirigindo aos deputados. Olha, vai ter uma greve geral na sexta-feira. O tema é que é diluir a responsabilidade dele, colocando a foto dos senhores deputados nas greves de sexta-feira, colocando a posição daqueles deputados claramente contra os trabalhadores. Então eu faço esse apelo aqui. Estou saindo daqui daqui a pouco para acompanhar o resto da votação na Câmara dos Deputados, mas confesso que dói o coração a gente ver o que está acontecendo no país. Eu me lembro do processo do impeachment contra a presidenta Dilma, que a gente dizia aqui e repetia o tempo inteiro. Esse golpe não é um golpe contra a Dilma, é um golpe contra os trabalhadores brasileiros. Eles querem, na verdade, no momento de crise econômica, houve a unificação da grande burguesia, do grande capital brasileiro, para tentar resolver seus problemas de uma forma muito simples para eles, mas desastrosa para o povo. Eles querem resolver os seus problemas apertando os trabalhadores, tirando direitos, reduzindo o salário, porque, sim, o salário começa a cair abaixo da inflação depois de muitos anos no Brasil. Os salários em 2016 cresceram abaixo da inflação. Isso é redução de salário. Isso sempre foi uma estratégia de política econômica. Você aumenta o desemprego, você tem uma imensa mão de obra de reserva, e essa aí é que você tira a força dos sindicatos, tira a força dos trabalhadores, você diminui o salário. Pode parecer, pessoal, exagero aqui da minha parte que eu estou falando, mas quantos economistas eu já vi na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos que eu faço parte, dizendo que um dos problemas do Brasil é que as empresas brasileiras estavam perdendo competitividade porque os salários aumentaram muito nos governos de Lula e Dilma. Ora, é um escândalo falar isso. De fato, os salários subiram, o salário mínimo dos governos Lula e Dilma subiu 70% acima da inflação. Mas isso foi importante para a economia como um todo, inclusive para as empresas, porque nós criamos um grande mercado de consumo de massas no país, as pessoas passaram a consumir mais, mas na cabeça deles não. O Brasil estaria perdendo competitividade porque os salários dos trabalhadores aumentaram. E aí eu vejo a perversidade dessas reformas, quando se fala em reforma da Previdência também. O que é que eles dizem? O Brasil está quebrado, estamos com um problema nas contas públicas nacionais, temos um problema seríssimo, um problema fiscal seríssimo. Ora, eu sempre tenho dito aqui que você só resolve um problema fiscal como esse que a gente está enfrentando quando a economia volta a crescer. O presidente Lula, quando assumiu o governo, a dívida líquida era de 60% do PIB, caiu para 34%. Por quê? Porque a economia cresceu. Quando a economia está em recessão, só piora a situação fiscal. Mas eles não escutam. O ajuste que está sendo feito piora a situação da economia, piora muito. Porque é um momento de desaceleração econômica, você faz um ajuste fiscal, você aprofunda a recessão e você frustra a receita. Então, o que está acontecendo é que a gente faz o ajuste e a situação das contas públicas piora. Então, a estratégia tem que ser uma política para o país voltar a crescer. Mas eu falo para eles, vamos raciocinar que vocês estão certos. A grande questão do país agora é fazer um ajuste fiscal. É isso. Mas sejam equilibrados, porque esse ajuste fiscal que os senhores estão propondo é tudo em cima do pobre, tudo em cima do trabalhador, do aposentado que ganha um salário mínimo. Eu pergunto para esse presidente legítimo, Michel Temer, qual a medida para o andar de cima. Me cite uma, para os mais ricos, para os multimilionários, para os banqueiros, para os grandes empresários, nada. Zero. É tudo em cima do mais pobre. Na reforma da Previdência, vale dizer, toda pancada é lá, não é nem em cima dos altos salários do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, esses não. Problema é em cima do pobre, porque é muita maldade você mexer em benefício de prestação continuada. Quem recebe BPC é pessoa com deficiência, é idoso, acima de 65 anos, que tem uma renda familiar inferior a um quarto de salário mínimo. Nós temos gente muito pobre. Inclusive, tem um estudo do IPEA que diz que na constituição daquele grande mercado de consumo de massas no governo do presidente Lula, nós tivemos várias questões ali que foram importantes. Crédito, e quando o presidente Lula fez a questão do crédito consignado, aquilo deu uma alavanca muito grande. A formalização do emprego, a política de valorização do salário mínimo. Mas tem um estudo feito por economistas do IPEA, senador Welton, que fala o seguinte, nada teve um papel tão grande quanto o impacto da política de valorização do salário mínimo na Previdência. Porque é aquele dinheiro que vai, por exemplo, para a Previdência Rural que eles querem acabar. Eu fui agora a Monteiro com o presidente Lula, o Nordeste está com cerca de cinco anos. Só que dessa vez não está tendo migração para o Sudeste, nem está tendo saque. Sabe por quê? Por dois motivos. Bolsa Família e Previdência Rural. Aquilo tem um efeito dinamizador nas pequenas cidades brasileiras gigantesco. Então, estão querendo mexer nisso. Numa situação que a economia está patinando, nós vamos piorar a situação. Porque estamos fazendo a política inversa, o que o Lula dizia que é colocar dinheiro na mão do pobre, que aquilo estimula a economia. Dinheiro na mão do rentista, que recebe aplicando em título da dívida pública, não vai para a economia. Mas o dinheiro do aposentado, da aposentada, aquele dinheiro vai para a economia, vai comprar remédio, vai comprar coisa para os netos. Então, veja bem, nós estamos fazendo a política oposta ao que o Lula dizia, que é colocar dinheiro na mão dos pobres para dinamizar a economia. Nós estamos tirando o dinheiro das mãos dos pobres. E aqui, senador Welto, eu digo, não tem jeito de a gente recuperar o crescimento com essa política. Infelizmente. A gente pode crescer esse ano, eles podem dizer 1%, 0,5%. Tem gente que diz que não vai crescer, mas isso é, você está no oitavo andar lá embaixo e continuar. Porque, veja bem, para estimular a demanda agregada, que é fundamental para ter crescimento, nós temos quatro caminhos. Primeiro, o consumo das famílias. Isso corresponde hoje a 64% do PIB. E o consumo das famílias está lá embaixo. Porque o desemprego continua crescendo. Porque os salários estão caindo. Porque tem um endividamento alto também de famílias. Então, o consumo das famílias não vai. Gastos do governo equivalem a 20% do PIB. Porque tem muita gente que não entende quando a gente diz Ah, tem um ajuste fiscal, piora a situação da recessão. É porque, senador Welto, 1% do PIB a mais, aí você tem vários estudos com multiplicadores. Mas tem estudiosos e economistas que dizem o seguinte, 1% do PIB a mais investido em educação, você tem um aumento do crescimento econômico de 1,8% do PIB. Agora, quando você faz um ajuste também, é o inverso. Investimentos que correspondem a 20% do PIB também, você não pode esperar nada. Porque o que está acontecendo é que, claramente, nessa política de ajuste, com essa PEC do teto dos gastos, os investimentos estão pagando a conta. Estão sendo cortados desse país de forma muito violenta. Então, eu não vejo, eu não vejo como o país, senadora Fátima, queria cumprimentar a senadora Fátima, eu tinha avisado ao senador Welto que tem um compromisso agora, senadora Fátima, que vossa excelência estaria chegando para substituí-lo. Eu agradeço muito ao senador Welto, que fez a gentileza. Eu estava aqui no plenário sozinho de ficar aqui, senador Welto. Eu agradeço muito. Senador Lindenberg, eu quero aproveitar, vou passar já a presidência para a senadora Fátima, mas também fazer uma observação. Vossa excelência aqui, militante do PT, mas por várias vezes eu vi vossa excelência aqui também questionando a política à época. Claro. Então, acho que o importante é ter coerência também, porque diz que o bom amigo é aquele que avisa, né? Então, vossa excelência nunca foi aqui. Se é porque é o governo do PT que está à frente, eu concordo com tudo. A vossa excelência sempre se manifestou e, nesse aspecto, eu gostaria apenas de dizer que, quando aqui cheguei, em 1991, eu sou filho também de um nordestino que foi para Mato Grosso a pé, na Bahia. Portanto, ver o sofrimento das pessoas, principalmente da zona rural, os trabalhadores rurais, aquilo me trazia uma inquietude muito grande. E eu me lembro que, naquela campanha, em 1990, a minha primeira campanha, como deputado federal, eu visitando uma região garimpeira, um senhor com mais de 70 anos, ele me dizia o seguinte, olha, eu vou confiar o voto em você, mas quando você chegar, lembre-se dos aposentados. Lembre das pessoas que não puderam se aposentar, que é o meu caso. Eu estou com 70 anos, estou aqui numa situação de saúde periclitante e não tenho, até hoje, uma aposentadoria, porque eu sou um trabalhador rural, sou do garimpo. Quando eu me elegi, em 1991, cheguei aqui, fui estudar a Constituição e nada se referia realmente ao idoso. Aí, daí, criamos, inclusive, a Política Nacional do Idoso. E daí veio o benefício da prestação continuada. É exatamente para beneficiar aqueles que não tiveram, contribuíram tanto para o país, porque quem chega a 65 anos, 70 anos, e não contribuiu. Contribuiu, sim, de uma forma indireta, trabalhando, buscando, às vezes, na lavoura, lá na zona rural, produzir alimentos, ou, de qualquer forma, estava lá construindo o Brasil. E essas pessoas, depois de muita luta, conseguimos aprovar. O benefício da prestação continuada, que é exatamente para atender com um salário mínimo, uma família que não tenha renda, cuja família toda, toda família, não pode ter uma renda maior do que um salário mínimo para ter esse benefício. Exatamente. Na verdade, a renda é inferior a um quarto do salário mínimo. A um quarto do salário mínimo. Então, por isso, essas pessoas não podem ser abandonadas. Muito bem, senador. Inclusive, já tive a oportunidade de discutir agora, várias vezes. Inclusive, assinei também a CPI da Previdência. Hoje foi instalado a CPI da Previdência. O senador Paulo Paim, que é um lutador, temos, inclusive, como líder do Bloco Moderador, já fizemos a indicação, tendo o nosso companheiro como vice-presidente. E espero que a gente possa, inclusive, esclarecer melhor o país. Inclusive, em relação à questão da Previdência. Qual o déficit? Se tem déficit? De onde é a origem do déficit? Quem são os devedores da Previdência? Principalmente, os grandes devedores, que hoje lá já se começou a questionar isso. Portanto, eu quero aqui parabenizá-lo pela sempre forte presença aqui no plenário. E, claro, posições diferentes, divergentes, isso é possível. Como V. Exª, inclusive, sempre manifestou dentro do seu próprio partido. Muito obrigado, senador. Agradeço muito. De fato, eu aqui tive posições contrárias ao ministro Levi desde o começo. Eu acho que foi um grande equívoco, porque nós fizemos uma política que sempre foi oposta ao que nós defendemos. E eu aqui estive em plenário me levantando contra. Eu acho que a gente tem que saber analisar os nossos erros também, para tentar corrigir rumos. E V. Exª fala agora da CPI da Previdência, que eu acho que foi um grande acerto a gente aprovar a CPI da Previdência, para discutir as claras as contas do sistema de Seguridade Social. Porque você sabe, senador Welto, muita gente fala do déficit da Previdência, só que esquece de entender que na Constituição, o Constituinte de 88 colocou o seguinte, olha, a contribuição patronal, a contribuição do trabalhador e a contribuição do governo. Porque nenhum sistema de seguridade se sustenta só com contribuição de trabalhadores e a contribuição patronal. Tem que ter a contribuição do governo. E aqui nós temos COFINS, Contribuição Social do Lucro Líquido, PIS e PASEP. Que se você soma tudo, vai estar claro que no sistema de Seguridade Social não há déficit. Mas eu tenho certeza que os senhores, na comissão, vão fazer um grande debate, abrir essas contas, porque o que o país quer é transparência nesse debate. Mas eu agradeço muito, V. Exª, eu sei que V. Exª vai ter que sair. Muito obrigado, eu passo aqui a senadora Fátima Vizia. Muito obrigado, senador Elton. E parabéns pelas posições aqui na Casa, sempre defendendo os trabalhadores. Senadora Fátima, eu acho, senadora Fátima, que o país vai ser outro depois dessa greve da próxima sexta-feira. A gente já falou tanto disso aqui. Falei praticamente todos os dias da semana dessa greve, no dia 28, porque essa greve não é uma greve de esquerda, do PT. É um movimento muito mais amplo. A senhora mesmo citou aqui, num discurso hoje, a posição firme da Igreja Católica. A Igreja Católica Brasileira, do Papa Francisco, que está mobilizando o povo. Vários representantes se pronunciando pelo país afora, pedindo adesão a essa greve, que é um direito legítimo. Eu vi alguns senadores falando aqui em Badena, greve não é isso. A greve é uma conquista dos trabalhadores. E uma greve geral sempre acontece. Você sabe que a gente está tendo... A primeira greve geral aconteceu exatamente há 100 anos atrás. E foi uma greve que durou um mês, em 1917, por reivindicações salariais. Essa luta vem lá de trás. A luta primeiro pelas 10 horas, depois a luta por 8 horas de trabalho. E é tudo isso que a gente está enfrentando. Eu tenho dito, você sabe, senadora Fátima Bezerra, a gente se posicionou muito contra essas políticas neoliberais que ganharam força no começo dos anos 90, a partir do consenso de Washington. Mas no consenso de Washington, tinha um dos economistas responsáveis, João Williamson, que dizia o seguinte, olha, essas medidas têm que ser feitas com algum colchão social, porque senão a impopularidade vem com a violência muito grande. Eles tentavam construir um certo consenso na sociedade de como construir aquelas políticas, que eu discordo. Mas, sinceramente, o que esse governo Temer está fazendo, na verdade, desconsidera até o que os que pregoavam e defendiam o consenso de Washington, sinalizavam naquele momento. Aqui eu já citei a escritora Naomi Klein, que escreveu Doutrina de Choque, que falava muito de uma frase de Milton Friedman, que todos conhecem, que é da Escola de Chicago, que é o ideólogo central do neoliberalismo, que dizia o contrário. Falava de uma doutrina de choque. Você tem que aproveitar a crise e, a partir da crise, mudar aquela ordem estabelecida. Eu acho que é o que está acontecendo aqui no país, porque eles vieram com uma violência muito grande em todas as áreas. Estamos entregando patrimônio público, entregando o pré-sal brasileiro, as teles, agora é venda de terra a estrangeiros. É uma velocidade tão grande que fica até difícil para a gente acompanhar. Nós estamos na batalha todo dia. Retirada de direitos e tudo que é área, porque é reforma trabalhista, é reforma previdenciária, é o ajuste que está sendo feito pelo mercado de trabalho, porque o fato é que o ajuste do mercado de trabalho já está acontecendo, já está havendo redução salarial. Agora, como diziam lá no Consenso de Rosto, a impopularidade vem com muita força. Eu posso dizer uma coisa aqui, senadora Fátima. Não faz um ano que afastaram a presidenta Dilma. Vai fazer um ano no dia 12 de maio. A gente está aqui, inclusive as senadoras mulheres, apresentaram o requerimento para tentar trazer a presidenta Dilma aqui numa quarta-feira, no dia 10 de maio, porque eu posso dizer uma coisa aos senhores e às senhoras. Não faz um ano, mas esse golpe está completamente desmoralizado. É uma vergonha. Eles estão envergonhados. Quer dizer que fizeram tudo isso no país. Pararam a economia. Aquela crise política liderada por Eduardo Cunha. Para isso? Para colocar essa turma, essa cambada? Temer, Eliseu Padilha, Geddel, Eduardo Cunha, junto com o PSDB? Foi para isso que deram esse golpe? Eles diziam aqui e acreditavam que era tirar a Dilma que a economia ia melhorar, porque os empresários iam recuperar a confiança, e os empresários iam investir. E a gente falava que é isso. Paul Krugman fala disso como se fosse a fada da confiança dos investimentos dos empresários. Os empresários não estão investindo, sabe por quê? Porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar, porque tem um problema objetivo na economia. E para resolver esse problema, tem que ter um presidente com legitimidade popular para fazer o que Lula fez em 2008, naquela crise, que ele fez o que, ao invés de cortar, ele acelerou o investimento, acelerou obras do PAC, aumentou o gasto social, colocou as estatais para investir no país. Mas agora não. É um golpe desmoralizado. Eles iam falar de ética. PT, organização criminosa, imputaram essa turma no poder. É uma vergonha. E tão desmoralizado que o povo está entendendo. Que é um golpe contra ele, que é um golpe contra os trabalhadores, que é um golpe para retirar direitos. Porque é tudo de uma vez. Então, é um golpe desmoralizado. Estão tudo de cabeça baixa aqui. Nesse Senado nunca teve tão vazio. Estão com vergonha da situação que colocaram o país. Nesse momento, era para ter grandeza, para se discutir o seguinte. Vamos zerar, vamos ver aqui como tirar o país da crise. E aí, se for pensar no país, o que a gente tem que fazer é antecipar eleições. E eleições gerais. Eleição para senador, eleição para... Vamos encurtar mandatos. Encurtar o nosso. Encurtar o mandato de todo mundo. Chamar o povo para decidir. Antecipar eleições em um ano. Outubro de 2017. Eleições gerais. Porque você aí vai ter um presidente da República que vai ter força. Um presidente da República que vai estar apoiado pela população. Eu espero que seja o Lula. Mas outros que defendam os seus candidatos. Que defendam os seus candidatos. Porque um presidente que saia das ruas, sai com força. Sai com legitimidade para construir outro pacto no país. Porque o problema o país não vai aguentar até 2018. Não vai aguentar. E esse governo vai se desmoralizar mais. Eduardo Cunha... O Renan Calheiros falou aqui. Eduardo Cunha está mandando da prisão. Porque o governo tem medo do Eduardo Cunha. E se o Eduardo Cunha falar... Ah, pelo que falam aqui dos bastidores, Não tem jeito. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Agora, eu pergunto aos senhores. Esse Congresso tem força nesse momento para eleger indiretamente alguém? Não tem. Temos que voltar à escolha popular. Eu encerro esse meu pronunciamento, senadora Fátima. Dizendo que eu acho que o resultado da greve geral... Essa greve geral vai enterrar a reforma da Previdência. Eles, inclusive, colocaram a reforma trabalhista na frente. Com um objetivo. É porque o Temer não tem que dar satisfação ao povo. Ele assumiu fruto de um golpe. Ele só tem que dar satisfação à mídia e ao grande capital. E é um governo tão fraco que eles só seguram eles para fazer essas reformas contra o povo. No momento que eles entenderem que o Temer não tem mais peso para fazer as reformas e aprovar, estão descartados. É por isso que eles abandonaram a reforma da Previdência, eles precisam de 308 votos. Aí eles migraram agora para a reforma trabalhista, para tentar dizer, Olha, nós vamos entregar alguma coisa a vocês aí. Calma aí. Só que eu acho que a greve vai ser tão forte porque a gente recebe ligações dos sindicatos do Brasil inteiro. Vai ser a maior greve desde 1988. Vai parar tudo nesse país. Porque eles ficam achando que a coisa do PT não é. É um movimento muito mais amplo da sociedade. E eu acho que essa greve vai derrotar por de vez a reforma da Previdência. Mas essa greve vai balançar o Palácio do Planalto. É como se o Brasil todo está dizendo, sai, Temer, sai daí. E esse governo vai ficar cada vez mais fraco. A última pesquisa que saiu hoje do Instituto Y, ele tem 4% de aprovação. Nenhum presidente da história, no seu pior momento, teve algo como isso. 4%. 92% disse que o Brasil está no rumo errado. Então eu acho que essa greve vai balançar esse governo. E pode criar as condições para a gente criar um movimento de rua, com força, para pedir eleições gerais para o Brasil sair dessa crise e entrar no outro sentido. Senador Lindeberg, antes de V. Exª concluir, queria dar conhecimento que o Ministério Público do Trabalho acaba de emitir uma nota onde diz exatamente o seguinte. O Ministério Público do Trabalho, considerando a greve geral anunciada para o dia 28 de abril, portanto, sexta-feira, vem a público. Primeiro, destacar que a greve é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, bem como por tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer-lhe sobre os interesses que derivam por meio dele defender, artigo 9º da Constituição Federal de 88. Segundo, enfatizar a legitimidade dos interesses que se pretende defender por meio da anunciada greve geral como movimento justo e adequado de resistência dos trabalhadores às reformas trabalhistas e previdenciárias em trâmite assodado no Congresso Nacional, diante da ausência de consulta efetiva aos representantes dos trabalhadores. Convenção OIT, número 144. Terceiro, reafirmar a posição institucional do Ministério Público do Trabalho, o MPT, contra as medidas de retirada e enfraquecimento de direitos fundamentais dos trabalhadores contidas no projeto de lei que trata da denominada Reforma Trabalhista, que violam gravemente a Constituição Federal de 88 e convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. Ressaltar o compromisso institucional do MPT com a defesa dos direitos sociais e com a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e menos desigual. Assina, Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho. Essa nota foi divulgada agora há pouco. Repito, a nota do Ministério Público do Trabalho, considerando a greve geral anunciada para o dia 28 e dizendo aqui claramente que ela é um direito fundamental, portanto, um direito de manifestação. E eu ainda acrescentaria rapidamente o seguinte, senhora Zelenberg. Você fica à vontade. A senhora tem toda a razão. A sinalização é de que o Brasil vai vivenciar nessa próxima sexta-feira, quando dá greve geral, convocada pelas centrais sindicais, pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, vai vivenciar um dos maiores movimentos do ponto de vista de participação popular e participação social. Eu estou convencida disso. Nós estamos vendo aí, já falamos sobre isso, o engajamento da Igreja. Não é só a Igreja Católica, também a Igreja Evangélica, várias comunidades de evangélicos pelo país afora, conclamando também seus seguidores, instituições as mais diversas da sociedade civil, a própria OAB, nesse exato momento, não é só a OAB em vários estados, mas a própria OAB a nível nacional, também conclamando a classe dos advogados e advogadas do Brasil, conclamando o povo brasileiro a se manifestar nas ruas nessa próxima sexta-feira. Eu estou vindo agora de uma reunião aqui, promovida pela União de Vereadores do Brasil, e fui me encontrar com a delegação lá do meu estado, Rio Grande do Norte. Muitos vereadores aqui, vereadoras lá do Rio Grande do Norte, da região Oeste, Alto Oeste, do Ciridó, do Agreste, e simplesmente vi lá agora vários vereadores e vereadoras se posicionando claramente frente à bancada federal do Rio Grande do Norte e pedindo à bancada do Rio Grande do Norte que vote contra a reforma da Previdência e os chamados projetos de lei aqui que tratam da reforma trabalhista. Eu estou aqui em mãos, por exemplo, com moção de repúdio contra a reforma da Previdência de Macaíba, uma cidade importante lá da região metropolitana, da Grande Natal. Estive lá, inclusive, segunda-feira, assinada aqui pelo seu presidente Gelson, pela vereadora Socorro, por todos os vereadores e vereadoras lá de Macaíba. Eu estou aqui também com a moção de Caraúbas, já fica na região Oeste do nosso estado. Igualmente, os vereadores e vereadoras estão aqui cobrando da bancada federal do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui, portanto, Natal também se posicionou, ou seja, são dezenas, Pedra Preta, são dezenas de cidades lá do Rio Grande do Norte que através das câmaras municipais se posicionaram claramente contra a proposta de reforma da Previdência e a reforma trabalhista e, portanto, cobrando da bancada federal do Rio Grande do Norte um posicionamento claro, contrário a esse pacote de maldades, que até o presente momento é a única parlamentar no Rio Grande do Norte que tem se posicionado firmemente contra essas reformas e na defesa da cidadania do povo patigói e do povo brasileiro é a deputada federal Zenaide Maia. Tem sido muito coerente desde a luta contra o impeachment e em defesa da democracia. Mas eu digo isso, senador, porque eu espero, espero realmente que a maioria da bancada federal do Rio Grande do Norte possa estar sintonizada com o sentimento popular lá no Rio Grande do Norte e, portanto, diga não a esse pacote de maldades, a essas propostas de reformas que, como a V. Exª muito bem sempre coloca, isso é a agenda do golpe, né? Na verdade, o ataque à democracia que nós vivenciamos em 2016 quando emerge desse ataque à democracia esse governo que aí está, um governo atolado até o pescoço no mar de lama, né? São ministros citados, sendo investigados, a sua base político-parlamentar num processo de questionamento de natureza moral, de natureza ética, um governo que, desde que assumiu, não tem outra agenda senão a agenda de corte, é corte de investimentos, é retirada de direitos, é ataque à educação, é ataque à saúde, enfim. Na verdade, o que o povo brasileiro tem vivenciado ao longo desse período pós-impeachment é um verdadeiro calvário, um verdadeiro calvário, ou seja, nós estamos vendo o Brasil descendo a ladeira, descendo a ladeira do ponto de vista de ataque brutal a direitos de cidadania, a direitos sociais, a direitos trabalhistas, o Brasil descendo a ladeira do ponto de vista de negar toda uma história de participação social, de participação popular, de lutas do nosso povo, para que nós pudéssemos avançar do ponto de vista de conquista da cidadania. Como a V. Exª coloca, esse ataque vem lá desde Getúlio Vargas, agora passa pela Constituição de 88, praticamente rasgando a Constituição de 88 com essas reformas e estão destruindo, inclusive, os avanços importantes que nós tivemos nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, senador Lindeberg, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento que a V. Exª faz e conclamando aqui não só o Rio Grande do Norte, mas todo o Brasil. Sexta-feira nós temos que mostrar o quanto nós amamos esse Brasil, o quanto nós queremos aquele Brasil com dignidade, com geração de emprego, com inclusão social. e daí porque V. Exª, inclusive, aqui traz também o debate da importância da realização das eleições diretas. V. Exª, que menciona algo fundamental que todos os brasileiros têm o direito de participar desse processo eleitoral, inclusive o presidente Lula, que, assim como todo e qualquer cidadão, ele mesmo coloca, ele não está acima da lei. Agora, o que o presidente Lula não aceita e a sua defesa tem feito com muita competência contestado as acusações que pesam sobre ele, pelo quanto de inverdades e de calunhas tem. Eu acho, senador Lindeberg, que o apelo popular em torno do presidente Lula é tão forte e vai crescer tanto mais ainda que nós vamos ter o direito de que o presidente Lula, repito, possa se candidatar também para que o povo brasileiro exatamente decida. O que nós temos clareza é que nós temos que pôr fim a esse governo. Nós temos que pôr fim a esse governo. E pôr fim a esse governo passa por barrar essas reformas através de muita mobilização social e popular, trazer a democracia de volta com a realização de eleições gerais e diretas já para que a gente retome o caminho do Brasil do desenvolvimento com inclusão social e com geração de emprego e renda. O povo vai dar esse duro recado nas ruas sexta-feira. Muito obrigado, senadora Fátima. Senador Lindenberg, fiz questão de voltar correndo ainda do gabinete para partear a Vossa Excelência no belíssimo pronunciamento que faz na tribuna dessa Casa. Eu estou convencido, senador Lindenberg, que sexta-feira, e como de vossa opinião e da senadora Fátima, que sexta-feira nós teremos uma das maiores manifestações da história desse país. Estou muito confiante na mobilização que está havendo e o que parece, senador Lindenberg, que o Congresso Nacional está tão, e o governo do senhor Temer, está tão dissonante do sentimento do povo brasileiro que eles não estão tendo a disfarçar, estão tendo a disfarçatez, é esse o termo mesmo, de tentar votar, de votar a reforma trabalhista agora. Nesse instante, na Câmara? Nesse instante, nesse momento. Senador Lindenberg, isso é uma afronta. Por um lado, é um convite, é uma convocatória. A maior convocatória que pode ter aos trabalhadores e ao povo brasileiro para parar na sexta-feira é o que a Câmara dos Deputados, nesse momento, está fazendo. A Câmara dos Deputados, nesse momento, está rasgando a consolidação das leis do trabalho. A Câmara dos Deputados, nesse momento, está rasgando uma conquista civilizatória dos trabalhadores brasileiros. Veja. De 1943. De 1943. Veja, a CLT é uma conquista de um projeto de nação, de um país que se industrializava e que, de acordo com esse projeto de nação, garantia, assegurava que tinha que existir justiça do trabalho com o princípio que ela tem hoje. O único sentido de ter justiça do trabalho é reconhecimento que tem uma parte hipossuficiente na relação do trabalho, ou seja, uma parte frágil que é o operário, que é o trabalhador. Se não fosse isso, não tinha sentido existir justiça do trabalho. O que a Câmara dos Deputados está fazendo nesse momento é rasgando a CLT e extinguindo o direito do trabalho como nós conhecemos hoje. Não existe o legislado sobre o... O legislado... O negociado sobre o legislado. Não existe esse princípio no direito do trabalho por uma razão. Não são partes iguais trabalhador e empresário. Não são partes iguais. Existe uma parte mais forte que é o empresário. É por isso que nunca, não é só no Brasil, em nenhum país, o direito do trabalho tem o princípio de negociado sobre o legislado. Tem que existir a lei para proteger o mais fraco que é o trabalhador. Isso é aqui no Brasil, isso é na Europa, isso é no estabelecimento do Estado de Bem-Estar Europeu dos anos 50 e 60. Estão reestabelecendo com a votação da reforma ao trabalho uma condição para os trabalhadores que é quase análoga à escrava. Então, eu quero reiterar a vossa convocação da tribuna dessa Casa, da senadora Fátima, todos os trabalhadores brasileiros, todos, de todos os ramos, aeronautas, metroviários, motoristas de ônibus, trabalhadores daqui do Senado Federal, todos os trabalhadores. Dia, o próximo, a sexta-feira, o dia 28, é o dia de dizer basta ao governo Temer e basta a essas reformas de retirada dos direitos trabalhadores. Estão construindo um Estado de direito mínimo de retirada total de direitos trabalhadores, de direitos dos mais fracos desse país. Hoje, lamentável o que tem ocorrido ontem e hoje no trato com os povos indígenas que estão acampados aqui no eixo monumental aqui no Congresso Nacional, aqui próximo ao Congresso Nacional. Então, quero reiterar, sexta-feira tem que ser dia de parar, tem que dizer ao governo ilegítimo do senhor Michel Temer que ele não tem condições de continuar, que a única só tem uma saída democrática para esse país nesse momento. Só uma saída democrática, acabar este governo fascista, ilegítimo e inadequado do senhor Michel Temer. E isso só ocorrerá quando os trabalhadores se mobilizarem, como eu tenho certeza que se mobilizarão e pararão o Brasil na próxima sexta-feira. Muito obrigado, senador Randolfo. Também agradeço a senadora Fátima Bezerra. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Eles estão correndo para aprovar essa reforma trabalhista, senador Randolfo. Eu falei isso aqui há pouco tempo atrás. É porque eles só estão segurando nisso. Quem segura esse governo é o grande capital, a grande mídia e eles estão segurando por causa das reformas. A reforma previdenciária, sinceramente, a gente sabe que eles não têm 308 votos e não vão ter os votos aqui no Senado. Essa reforma trabalhista, se for aprovada desse jeito, vai ter que vir para o Senado Federal. E o fato é o seguinte, eu quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando, se a gente faz uma grande greve geral, eles podem aprovar algumas coisas hoje, mas dificilmente isso passa aqui no Senado da República, porque as pessoas estão sentindo. Eu volto a dizer para concluir, quem ficar colado no Temer até o final não se reelege, seja deputado ou senador. Quem votar nessa reforma da Previdência está, na verdade, perdendo o seu mandato. Eu estive, agora, andando por vários estados do Brasil, estive no Nordeste com o presidente Lula ali em Monteiro, depois estive num debate em Pernambuco. No Nordeste, então, senadora Fátima, é impressionante a rejeição desse governo. O governo tem 4% de aprovação só. 92% diz que o Brasil está no rumo errado, mas lá no Nordeste a sensação é quase 100%. Não é por acaso que o Lula bateu na última pesquisa do Vox Populi 71% no Nordeste brasileiro. 71%, inclusive, senadora Fátima. O presidente Lula acaba de dar uma entrevista agora para o SBT, para o Kennedy Alencar, uma entrevista importantíssima em que ele fala o caminho para o país voltar a crescer, o caminho que nós já fizemos naquele período daquela crise de 2008, 2009. Fala também, se defende, porque o que a gente está vendo no Brasil hoje, e quando eu falo desse golpe, é um golpe continuado, porque não é só afastar a Dilma. Eles querem afastar a Dilma, aplicar esse projeto deles, e estão querendo transformar a eleição de 2018 em uma fraude. porque se eles tiram do jogo o candidato que lidera em todos os cenários, o candidato que representa o campo popular, dessa forma, porque o que está havendo por parte da Rede Globo, desse sistema judicial em relação ao presidente Lula, é uma perseguição infame. E até agora, cadê a prova? Adiaram o depoimento do Lula, o juiz Moro, agora adiaram porque eu acho que ele está com problema. Cadê a prova? O tal do delator Léo Pinheiro, um ano atrás, dizia que não tinha nada contra o Lula. Aí deixa o cara preso, porque hoje no Brasil pode deixar preso, tem que falar alguma coisa do Lula. Só que fala e não tem prova. A prova que falaram é que dois carros que passaram no pedágio chega a ser ridículo. Então, é uma perseguição infame, porque eles deram esse golpe, eles achavam que ia resolver tudo. Estão vendo agora que não tem projeto para tirar o país dessa crise? e estão apavorados porque o Lula não para de crescer nas pesquisas. Eu falo em especial da Rede Globo, porque eles sabem que a gente vai voltar e tem coisas que nós vamos ter que fazer nesse país como democratizar os meios de comunicação. Então, eles estão agora numa luta. A batalha não é PSDB contra PT, porque o PSDB acabou, né? A batalha é Globo contra o Lula. Eles querem deter o Lula. E é todo dia Jornal Nacional. 20 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É um escândalo. Senador Leneberg, o presidente Lula também concedeu uma entrevista nesta terça-feira, ontem, a uma rádio lá na nossa cidade, a rádio FM, cidade lá de Natal. foram em torno de 40 minutos de entrevista. Uma repercussão extraordinária, né? Repercussão extraordinária é pelo quanto ele consegue falar com a alma do povo nordestino, pelo quanto ele consegue chegar até o coração do povo nordestino. E ele, como sempre, com muita sabedoria, com muita sensibilidade, fez um balanço desses tempos que nós estamos vivendo. O Brasil ladeira abaixo, o desemprego, o corte de investimentos, a preocupação dele muito forte com os rumos que está tomando a educação, né? Veja bem as nossas escolas técnicas, as nossas universidades públicas, nesse momento, já ameaçadas, senador Lindeberg, de repente, de parar as suas atividades, porque os recursos disponibilizados pelo MEC sequer estão dando conta do custeio dessas universidades. O presidente Lula, portanto, dizia, sem nenhum pedantismo, mas ele dizia lá de que ele sabe cuidar do Brasil, que ele sabe cuidar principalmente do povo mais pobre. quando lá ele elencava dos avanços que houve, seja no campo do fortalecimento da agricultura familiar, com compra direta, com programa Luz para Todos, o alcance do Bolsa Família, enquanto um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, exemplo de gestão nessa área para o mundo, para vários países, quando lá ele destacava também os investimentos que foram feitos no que diz respeito à questão da infraestrutura no nosso país, a infraestrutura rodoviária, por exemplo, ele lembrava ontem da BR-101, a excelência que é migrante da Paraíba como eu, sabe o quanto melhorou do ponto de vista da infraestrutura rodoviária à construção da BR-101 e ele destacava naturalmente, por exemplo, os investimentos no campo da educação, porque foi uma verdadeira revolução o que nós fizemos. É evidente que ainda pouco diante do passivo que o Estado brasileiro tem para com direito à educação do nosso povo, mas foram avanços extraordinários, repito, que agora estão todos ameaçados em função da agenda do governo ilegítimo que aí está, pelo quanto de receita esse governo tem adotado receita, repito, tem vindo na direção de retirada de direitos nos mais diversos campos. É do ataque à soberania nacional, é o ataque às políticas públicas com a emenda à Constituição à Constituição 55, que congelou os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, é a reforma da Previdência, é a reforma trabalhistas, enfim, ele ontem estava muito inspirado, muito inspirado mesmo, e mais uma vez dizia, dizia ele, que assim como todo e qualquer cidadão, ele não está acima da lei. agora, o que ele não aceita de maneira nenhuma é calunha, é inverdade, o que ele recrimina, inclusive, é esse processo de criminalização, essa campanha midiática contra a figura do presidente Lula, mas ele dizia da sua tranquilidade, da defesa competente que os advogados têm feito, o quanto a sua defesa tem contestado essas acusações, essas leviandades contra o presidente Lula, onde nós sabemos que o que está por trás disso tudo é principalmente inviabilizar, impedir que o presidente Lula seja candidato a presidente da República nas eleições que não vão demorar, até porque o povo brasileiro não aguenta mais tanto tempo com esse governo que aí está. O povo brasileiro não aguenta mais muito tempo. Eu acho que sexta-feira vai ser um momento de muita afirmação democrática, repito, pela expectativa que todos nós estamos tendo dessa bela mobilização social e popular que vai tomar conta das ruas, avenidas e praças do Brasil na paralisação de sexta-feira. E acho que o que vai sair dali é um recado muito claro que tanto esse governo como esse Congresso tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Esse governo porque entra pela porta dos fundos, o governo que rasga a Constituição, esse governo tem prazo de validade. Assim como esse Congresso também tem prazo de validade. E o povo está mandando um recado muito claro que em breve vai ter eleições e o povo vai saber dar o troco. E aí é o medo exatamente do presidente Lula ter o direito de estar inserido no cenário político eleitoral. Mas nós esperamos e repito que o apelo popular se faça mais forte e o presidente Lula assim como qualquer outro brasileiro e brasileira que queira se candidatar tem o direito de participar do processo político eleitoral. E o PT tem isso muito claro. Essa é a nossa principal prioridade. O PT sabe o quanto significou a passagem do presidente Lula à frente dos destinos desse país. Evidente, tivemos as nossas falhas, tivemos, mas os acertos, as conquistas, os avanços obtidos nos governos do PT com o presidente Lula e com a presidenta Dilma falam por si só. Inclusive hoje diante desse cenário de terra arrasada, desse cenário de destruição pelo qual o povo brasileiro está vivendo em função da agenda do governo legítimo que aí está. Então, senador, devolvo a palavra à Vossa Excelência mais uma vez cumprimentando pelo seu importante pronunciamento e pela importante reflexão que Vossa Excelência sempre faz quando ocupa essa tribuna. Eu que agradeço a senhora senadora Fátima dizer, eu vou encerrar meu pronunciamento. Eu acho que a gente está fazendo aqui o nosso papel denunciando o crime dessas reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, chamando para essa greve, eu estou convencido que vai ser um movimento lindo pelo país afora, vai ser uma festa da democracia em todas as cidades do país, porque essa é uma marca desse novo período, não é só nas grandes cidades, a questão da Previdência Rural está tocando muito, as pequenas cidades brasileiras, então eu acho sinceramente que o próximo dia 28, a gente fica muito nos debates aqui, na Câmara e no Senado, mas tem hora que só o povo resolve, não é a gente aqui no Parlamento. Eu acho que a gente está vivendo uma crise tão grande que é isso, o povo tem que tomar o processo em suas mãos, e eu acredito, encerro dizendo isso, que essa mobilização, essa greve ao dia 28, está tão forte que ela não só vai derrotar a reforma da Previdência, mas ela vai simbolizar de forma muito clara que o povo brasileiro está mandando um recado, que é sai daí, Temer, vamos fazer eleição direta, vamos chamar eleições gerais. Então, eu acredito muito nisso, e é por isso que estou subindo à tribuna várias vezes por dia, porque eu acho que esse movimento da sociedade civil tem que ser estimulado. toda força à greve geral no próximo dia 28. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra.